E aí pessoal, boa tarde. Matheus Gaudense aqui da Decon, sendo o host de vocês hoje. Eu espero que o som esteja ok. Meu computador acabou de dar um crash mega fantástico a um minuto do início da Comunity Call. Então, boas-vindas a todos. Eu espero que vocês aproveitem a Comunity Call de hoje. Comunity Call que vai estar num formato novo, tá? Mas a ideia sempre é a que a gente está interagindo, comunicando e trabalhando aqui com vocês, tá? O que é que a gente tem para hoje? Então, eu até já subi aqui para puxar para o palco, mas a gente vai começar a nossa Call de hoje com Tavano, apresentando sobre Variantes e Segments. Ao longo das próximas Comunity Calls, a gente espera explorar essas features que a gente tem nesse primeiro momento, muito mais assim num papo de alto nível, tá? Bem mais assim sobre interface, a feature e funcionalidade em si. Em seguida, a gente vai ter uma discussão com Camudo, que vai falar sobre HTMLX e como a gente consegue fazer uso de HTMLX para fazer umas coisinhas bem legais, como por exemplo a troca dinâmica de componentes. Em seguida, a gente vai abrir com uma novidade que é um Q&A com candeia, tá? A gente vai deixar aqui um slide para pedidos e perguntas, tá? Ou até vocês podem fazer aqui no chat, que a gente vai puxando. Antecipando, tá? A candeia é engenheiro de software, ele já trabalhou na Microsoft, Vtex e outras empresas e está aqui para apresentar sobre, é para discutir o que vocês tiverem para trazer, tá? Ele foca imensamente na parte de back-end, parte da arquitetura em si de blocos, foi uma construção muito levada por ele, bem como até a parte inicial da nossa infraestrutura no Cabernet. Então, por favor, fique à vontade de perguntar. Podem fazer essas perguntas, mas podem fazer sobre qualquer coisa também, tá? Então tem aqui um bug chato, porque não está carregando um arquivo, não tem um probleminha que vocês estão querendo puxar para cá. Traz para a candeia tentar dar uma olhada, tá? Eu gosto da observação dele sobre não trabalhar com fronte, mas é mentira, eu já vi ele fazendo tela, então vocês podem perguntar aí sobre Tailwind, fronte aí também, signos, ele vai ficar à vontade para isso, tá? Cadê aqui? Tavano? Tavano está por aí? Deixa eu puxá-lo para cá. Alô? Alô! E aí, Galdêncio? E aí? Eu vou lhe deixar à vontade, tá? Vou até sumir aqui da figura, porque todo o crashou também é um caos aqui, eu vou organizar o meu ambiente, mas vou estar ouvindo e interagindo aqui com qualquer coisa. Por favor, Tavano, fica à vontade. Boa! Valeu, Galdêncio. Bom, boa tarde, galera. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Tavano, trabalho aqui na Deco. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre variantes. imagino que é um assunto que alguns de vocês já conhecem, já estão acostumados. Não vou ser tão técnico hoje, não vou entrar muito em código, mas eu acho que pode ser um momento legal para vocês tirarem dúvidas também. Tavano. Oi. Compartilha a tela já? Ainda não. Beleza, então vou lá. Valeu. Fiquei um pouco confuso agora. Bom, bora lá, então. Qualquer dúvida, vocês mandam aí, galera. Bom, para quem está conhecendo a Deco, essa aqui é a nossa tela. E uma das coisas mais legais aqui, pelo menos a coisa que eu mais gosto na hora de editar as próprias aqui, são as possibilidades de segmentação, tá? O que que é isso? É você mudar o conteúdo da sua página de acordo com um segmento que você pode escolher. E aí, uma coisa legal é que você pode mudar tanto a sua página inteira como partes da sua página. Então, vou começar mostrando aqui. Como que seria para você segmentar a sua página inteira. Nesse caso aqui, eu estou na minha homepage, né? Essa bandeirinha aqui, ela cria duas páginas, tá? Então, ela cria essa variante e a default. A default é sempre a página que vai, se o usuário não cair na segmentação que você escolher, é essa página que vai ser exibida. E a variante que você pode alterar ela. Então, por exemplo, na minha variante eu posso querer colocar uma section aqui para cima e escolher um segmento. E aí, aqui dentro dos segmentos, vocês podem ver que de cara eu vejo três segmentos que são salvos. O que são segmentos salvos? São segmentos que eu posso usar em mais de um lugar do meu site. Então, por exemplo, o segmento mobile, eu já disse que é um segmento para quem acessar via dispositivo mobile, né? E o que isso significa? Que eu posso usar esse matcher global em várias sections e depois, na hora de ver os resultados, isso tudo vai estar condensado, tá? Mas, se a gente vier aqui em library, tem muito mais opção. Então, por exemplo, eu vou passar por cada um aqui e aí vocês tiram uma dúvida, mas vou ser rápido. O segmento always, ele é igual ao default, é o que acontece sempre. Se você colocar ele, vai cair para todo mundo. O segmento de cookie, vai procurar por um cookie e ver se bate, que o usuário tenha. O cron é para você fazer uma segmentação, por exemplo, toda sexta-feira, todo sábado, uma coisa que vai acontecer semanalmente, mensalmente. O date and time, ele já traz a possibilidade de você, por exemplo, agendar para um período específico. Ah, no próximo mês, eu quero colocar um banner X, uma página diferente. O device é o dispositivo. O environment é para você escolher se está em development, em teste ou produção. O host é um caso de uso bem legal, que é para você segmentar de acordo com a URL que o usuário vem. Especamente o host, né? Localização, que é o que o pessoal gosta bastante, para você escolher cidade, país. O multi é um bem legal, vou clicar nele aqui. O multi é para você combinar. Esse aqui, a galera, às vezes, esquece dessa possibilidade. Então, se eu quiser combinar uma localização com um dispositivo, uma localização com uma data, o multi traz essa possibilidade. E aí, repara que ele ainda deixa você escolher com OR ou END, né? Então, eu quero combinar aqui, por exemplo, o meu segmento mobile e eu posso vir aqui e escolher uma data. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ele é 31. E aí, ele ainda mostra aqui. Então, quando tiver a partir dessa data e a pessoa acessar pelo mobile, vai ver essa página com o category grid aqui em cima que eu coloquei, tá? Então, aqui já dá para explorar muita coisa, muita combinação de segmentação. Mas, seguindo, né? Aí tem o negate, que é para você inverter. Então, você pode usar ele com qualquer outro matcher também. Ele vai inverter o segmento. O never é para você nunca exibir essa página. Você pode estar construindo uma página que você não quer que ela apareça por enquanto. Você pode usar o matcher de never. Query string são os parâmetros da URL. Muito útil para campanhas, mídias. O pessoal costuma usar para isso, principalmente. Mas, qualquer parâmetro. O random é o que a gente usa para o teste a b. Então, você pode vir aqui e colocar para aleatoriamente segmentar essa página para 50% dos usuários. Ou, então, 30%. O site é pelo ID do site na DECO. Isso aqui deve ser para alguns casos de uso bem específicos. E o user agent também para você segmentar para algum user agent específico. Também é curioso aqui o caso. O lado bom é que você não precisa colocar exatamente o user agent. Então, se você quiser colocar aqui. Se o cara vier do user agent que inclui Chrome. Eu vou querer exibir uma página diferente. Com um código diferente. Com uma section diferente. E é isso. Até aqui, alguma dúvida sobre esses matchers? Aí, eu queria entrar em um caso de uso. Para verificar um pathname. Só criando um matcher novo. Ou temos como usar algum desses prontos? Muito legal o caso de uso. De fato, não tem nenhum para pathname aqui. Mas, eu acho que super seria útil a gente criar um no apps. Inclusive, se você quiser contribuir com a gente. Gabriel, ele fica aqui. O nosso repositório de apps. Em website. E matchers. Aceitamos prs. Boa. Bom, e aí um caso de uso que eu queria mostrar para vocês aqui. Eu vou remover esse matcher da minha página. É que dá para fazer matcher por sessão também. Então, nesse caso. Eu peguei essa minha prateleira. E eu criei uma variante. Então, se eu clicar aqui na prateleira. Eu tenho as duas possibilidades. Uma é a default. Que é essa prateleira aqui. E a outra. Eu coloquei uma prateleira para exibir só chapéu e boné. Então, aqui no loader do Shopify. Eu coloquei uma busca por hatch. E na normal. É uma busca só pelo termo A. Então, ele vai trazer os produtos aleatórios. O que isso me traz de possibilidade, né? Eu posso, então, segmentar os meus usuários que gostam de chapéu. Como que eu faria isso? Para esse caso, eu coloquei um segmento de cookie. Coloquei que o nome do cookie é likes hat. E o valor é true. E na minha página, eu posso simplesmente colocar um modal perguntando para a pessoa. Eu coloquei um modal aqui. Bem bonito. Que é o diálogo. Lógico que vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer uma coisa mais sofisticada. Mas, então... Aqui a pergunta, né? Você gosta de chapéu? Eu vou clicar em OK. Ele vai setar o cookie e vai atualizar a página. E já vai me trazer a prateleira com chapéu, tá? Se eu excluir esse cookie, vamos supor que eu trago essa página para uma outra pessoa. Você gosta de chapéu? Não, não gosto. Ele atualiza que não e traz a prateleira normal, tá? Cara, isso abre um monte de possibilidades. Você pode fazer um questionário com o seu usuário perguntando do que ele gosta. E controlar a experiência baseada nisso. Porque eu coloquei uma vitrine aqui. Mas eu poderia trocar o banner. Pô, se o cara gosta de chapéu, eu vou mostrar um baita chapéu aqui no banner. E, enfim, em várias páginas, em várias sections, eu vou trabalhar, sim, com a pessoa que gosta de chapéu, tá? Então, muitas vezes esse match aqui não é tão utilizado. Mas eu vejo muito potencial. Então, espero que tenha dado um clique aí em vocês. Deixa eu ver as perguntas aqui. Como mudar o nome da variant com o title e colocar o título uma prop? Nesse exemplo tem a variant com esse... É, igual eu falei pra você no ticket lá, Lua. De fato, o nome que aparece aqui... Deixa eu pegar um exemplo. Por exemplo, esse nome aqui, cookie variant, ele, se eu não me engano, ele não tá configurável ainda. Assim que o Gabriel fizer o matcher de pathname direto no apps, isso aí vai funcionar. Tá? Mas é uma boa... Uma boa sugestão. André, a variant mobile funciona internamente igual ao loader com o device? Ou o hook use device? Sim. Sim. Basicamente isso. Ela vai rodar no server-side. Antes da página carregar, ela verifica de qual dispositivo a pessoa veio. E já leva as sections. A diferença é que isso não é você que decide, por exemplo, quando você usa o use device. Eu tentei usar. Aventura gostou. André, fiz alguns testes hoje com o Firefox. Tanto o use device quanto o loader com o device de mobile não está sendo marcado na simulação do Firefox, só do Chrome. O localhost nunca é um bom teste. Você está testando o teste no preview de environment. Valeu, Kandeia. Boa. Galera, mais alguma dúvida de matchers? Mais algum matcher que vocês acham que seria legal ter? Fora esse do pathname, que é bem interessante. Eu queria reforçar o aspecto que foi comentado sobre não testar localhost. Parte dos nossos matchers, eles operam em cima de headers, ou seja, é informação que é preenchida pela Cloudflare ou pela nossa CDN, tá? Então, às vezes, você está testando localhost e não está conseguindo ver o efeito de uma location ou de um use device. Mas simplesmente porque isso não foi enriquecido para essa informação ser útil. Em produção, isso vai estar presente. Isso se aplica só a alguns matchers, tá? Vamos lá, Tavano. Boa, boa. Valeu, Ganes. Victor perguntou, matcher de cookie pode ser usado para autenticação, certo? Acho que sim. Se você já tem um cookie que você usa para autenticação, você pode exibir uma página diferente para o usuário autenticado ou não. Um caso de uso curioso aí, de novo. Henrique, o teste AB está funfando? Sim, legal falar de teste AB, né? Quando a gente vem aqui na aba de Experiments, nesse caso eu não tenho nenhum, eu posso criar um experimento. Um experimento. E quando eu crio aqui, eu chamo ele de teste AB. Por exemplo, com 50% de tráfego. Quando eu clico aqui em OK, vamos ver, né? E eu volto na página... Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se criou. Enquanto o Tavano vai esperando aí, pessoal. Para as perguntas de Q&A, lá com o Candeia, tá? A gente tem um slide, eu estou divulgando aqui de tempos em tempos no... Está travando. De tempos em tempos eu estou divulgando aqui no chat, tá? E aí, por favor, fique à vontade para encher perguntas, bem como curtir ou enumerar as que vocês quiserem colocar lá em cima, tá? Caldense, o fantasma da Demo me atacou aqui e meu ambiente parou. Eu vou ver se eu consigo puxar aqui um ambiente. O que é que tu estava escutando ou estava? Está bom, velho. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos lá. Não queria tomar muito tempo, mas... Vamos lá. Ahn? Enquanto isso, F no chat. Ah, tá. É. É que eu acho que eu criei com o mesmo nome. Eu fui garoto aqui, eu acho. Vamos lá. Teste do Fires. Ok. Vamos ver se é isso. Agora está rodando aqui. Boa, beleza. Eu já tinha um... Um método chamado teste AB. Por isso que deu problema. Mas bom, então eu criei aqui um experimento chamado teste do Fires, que foi quem pediu aí. Quando você cria um experimento, basicamente ele te dá aqui, ele vai tentar puxar os dados, ele vai ver que não tem os dados. Por quê? Porque a gente ainda não colocou especificamente esse matcher na página, tá? Então, agora que eu volto na minha home, eu posso, por exemplo, falar que esse teste de chapéus, na verdade ele não vai pegar um matcher de cookie. Ele vai usar o teste do Fires. Então, 50% das pessoas vai ver o resultado de chapéu e o restante, o resultado normal. E aí os dados começam a cair lá. Já que a gente entrou nisso, vamos fazer o teste aqui. Entrem na minha... No meu link aí local. Deixa eu pegar aqui para vocês. Entra aí. Mandei aí. Entra aí. Ah, eu acho que a gente não tem plausible no storefront, né, Galnese? Não, tá desativado. Só na demo que tá. Mas bom, me fala aí se vocês viram o chapéu, se vocês viram o restante. O teste AB é isso, tá? Aí agora o resultado começa a cair aqui. E aí igual a gente falou, como não tem plausible ativo, ele não vai trazer. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, acho que é isso. É isso. É, fizeram a presença alta aqui. Isso. Boa. Eu consigo criar um teste na Deco e utilizar ele fora da Deco? Por exemplo, eu vou fazer um teste no meu site Deco. E quando o usuário for para o checkout fora da Deco, preciso que o checkout também saiba que este usuário está num teste AB com a variante B. Então, algumas formas de você fazer isso. Por exemplo, com os nossos e-commerce, a gente faz um proxy do checkout, né? O que isso significa? Todos os cookies das páginas Deco também se mantêm no proxy. Então, por exemplo, o checkout da Vitex, o checkout da Shopify, todos eles vão conhecer esse cookie. E é assim que eles, por exemplo, calculam os resultados tanto no GA quanto no plausible. Resultado de checkout, tá? Se você não vai ter a página proxyada, se o seu checkout de fato é separado, também tem algumas formas de fazer. Por exemplo, o mais simples seria você enviar para o seu checkout o usuário com um query param. E aí lá você divide. Você já envia falando se ele está na versão A ou na versão B. E tem um caso um pouco mais sofisticado, que é a nossa Deco SDK. Ela não foi tão divulgada quanto merecia, mas... Deixa eu abrir aqui nas nossas docs. Boa, se a gente vier aqui em... Headless CMS? Não. Feature flags. Beleza. A gente tem uma SDK. Essa é a novidade para uma galera, eu acho. Que dá para ser usada, por exemplo, num projeto React, para puxar algum matcher que você usa, tá? E aqui tem um passo a passo de como utilizar. Vou testar com algum desses casos. Beleza? Boa, Galdêncio. Tomei 20 minutos aí seu. Vou te devolver, beleza? Não, está ótimo. Agradecer demais aí, Tavana. Tavana, pela contribuição. Deixar agora com... Dizer assim, né? É bem relevante a gente estar explorando esses temas. Foram bem legais as perguntas que vocês fizeram, tá? Vou reforçar aqui as perguntas para a Candeia lá no link, tá? E agora eu vou puxar Camudo. A produção caiu, não sei se vocês notaram. Então eu vou dar uma salva de palmas aqui para você, tá? Tá vendo? Mas muito bom o conteúdo. E fica pendente aí, se até talvez explore esse teste AB aí por fora, para a gente trazer alguns exemplos reais nos próximos Comiticals. Bom, dando prosseguimento aqui, Camudo, o Vitor Camudo vai apresentar sobre HTMLX e os componentes. Tá difícil, vou ter que reiniciar o Discord aqui, um segundinho. Reinicia mesmo. Enquanto isso, a gente já tem algumas perguntas, tá? Para a Candeia. Eu também estou acompanhando aqui direito. Deixa eu ver. Ah, ouvi dizer que a Deco vai ter workflows. Eita, boa pergunta aí. Então, tem alguém aí com informações internas. Vou acessar o nosso GitHub. Fala, Camudo. Já ajustou aí? Vou ver a tela aí. Chegou. Boa. Então, bora lá, galera. Fique à vontade. Cara, hoje eu vim aqui falar um pouquinho de HTMLX, tentar falar rapidinho aí para dar para passar por tudo que eu quero, mas basicamente, pessoal, se vocês não conhecem, o HTMLX é essa biblioteca aí que a gente tem divulgado bastante e a gente gosta bastante dela atualmente. É basicamente um script que você coloca ali na sua página que vai já te dar uma maneira mais simples de fazer a maioria das interações que você gostaria de ter ali numa página, tá? Então, ele substitui para 90% dos casos de uso aí, até mais, o que você precisaria fazer uma Iceland, tá? Que a gente estava acostumado a fazer aqui. Então, especialmente para e-commerce, assim. Olha, sites que são bem heavy em conteúdo, né? Então, eles têm muito texto e imagens. Ele é uma excelente saída, assim, para você criar interatividade na página e você consegue fazer a maioria das suas páginas sem nunca precisar criar nenhuma Iceland, né? E daí isso é legal porque você não precisa enviar a banda do pre-act, não precisa enviar nada além do próprio script do HTMLX, tá? E daí fica essa única dependência sua cacheada lá e é bem show de bola isso. E aí, né, galera, vamos passar rapidinho aqui para o que eu quero mostrar para vocês no Storefront, tá? Então, como que o HTMLX funciona? Eu acho que, na verdade, é melhor eu entrar aqui numa introduçãozinha. Como que ele funciona, tá, galera? Ele vem numa filosofia de meio que estender, né, aquela funcionalidade que a gente já tem no HTML de uma forma declarativa, né? Então, se você está hoje ali fazendo uma ilha, você meio que tem que... Até esqueci o contrário de declarativo, Matheus. Você tem que imperativamente fazer lá uma requisição e tal, quando você quiser fazer isso numa interação. Então, por exemplo, um usuário clicou num botão, você quer mudar, né, aquele produto que está sendo exibido. Você vai, se você quer, no caso, fazer isso sem performar um refresh na página inteira, né, que é o behavior normal de um form, sei lá, você vai ter que ir com o JavaScript dar fetch no negócio, ir lá, dar replace e fazer a tua lógica, né? Que esses casos de uso são os tipos que o HTMLX já traz pronto pra gente. Aí a gente consegue declarativamente dizer, por exemplo, aqui pra ele, colocando esses atributos no HTML, que quando você clicar nesse botão, ele vai dar um post, né, pra essa rota barra clickage. ele vai fazer essa request pra gente, isso vai ser tringado num clique no botão, e ele tem aqui também um hx target e um hx swap, que basicamente o que ele fizer quando ele enviar essa requisição, gente, é que ele vai pegar a resposta disso, ele assume que isso vai ser HTML, e ele vai substituir ela por esse elemento aqui, que ele recebe aqui um seletor, né, do JavaScript, a mesma coisa que você usa num carry selector. ele vai substituir aqui o elemento que pega nesse seletor e você consegue até passar alguns modificadores, né, então esse daqui ele substitui o HTML em volta dele, né, incluindo a div aqui, no caso, a parent div. Então ele pega, bate na barra clickage, quando receber um clique aqui, recebe o HTML e dá o replace lá no teu DOM. E daí você consegue fazer esse tipo de coisa declarativamente, que é bem legal. E daí, gente, uma parada que acontece com o HTML é que, olhando assim, a princípio, parece muito bom, e você não precisa ter que ficar escrevendo muita lógica no JavaScript em si, muita lógica que vai rodar no browser do pessoal, mas tem uma coisa bem chata que acontece quando você tenta usar na verdade, que é você tem que ficar criando rotas ali, né, então, tipo, você tem aqui essa rota barra clickage, né, e daí você quer que, por exemplo, o cara clique aqui e daí abra uma sessãozinha na sua página com o conteúdo que você vai puxar do seu servidor, né. Você tem que escrever agora, com o approach tradicional, pelo menos, você tem que escrever, né, esse handler de request lá, esse endpoint barra clickage e fazer a lógica lá e fazer ele retornar o HTML lá, né. E isso pode parecer meio, ah, tudo bem, eu faço isso aqui, mas quando você tem que escrever uma rota para todo pedacinho de UI da sua aplicação, isso começa a ficar chato, tá. Mas uma coisa que eu gosto bastante é que aqui na Deco, por acaso a nossa arquitetura habilitou a gente a matar essa parte chata do HTMLX e a gente consegue usar ele sem ter que se preocupar e nunca escrever uma rota, tá, que basicamente o motivo disso é porque o nosso framework, já por padrão, expõe uma rota chamada barra deco barra render que você consegue usar para renderizar qualquer uma das nossas sections que a gente tem aqui. Então essas sections nossas são os componentes lá, que vocês já devem estar acostumados, mas basicamente nessa rota barra deco barra render você pode enviar as propriedades lá, que são as propriedades que vão chegar na componente e ele faz essa renderização lá do lado do servidor e retorna o HTML para a gente. Então meio que só de criar os componentes e sections que nem a gente sempre esteve fazendo aqui na Deco, a gente já vai ter ali, né, todos os endpoints que a gente precisa para usar e a gente até expõe uma API bem tranquila de se usar para fazer isso, que é esse hookzinho aqui chamado useSection, tá. E por mais que ele esteja como useSection, ele seja um hook, a gente não usa ele do lado do cliente, é 100% server-side, tá. E o que esse cara faz, na verdade é bem simples, ele só traz para a gente uma string de volta com a URL. Então que nem vocês viram, você tem que colocar mesmo uma URL aqui que ele vai bater, então barra clickage nesse exemplo. No nosso caso aqui, eu estou te mostrando aqui no código o seletor de variante, então ele faz um loop entre as variantes e coloca-las aqui todas como essas labels. E daí o negócio é que quando você clicar aqui nessa label, ele vai dar uma request get para a URL que esse nosso useSection está gerando. E daí esse nosso useSection, ele gera aquela URL lá, barra deco, barra render, só que ele já sabe que ele está dentro do variant selector, né, no caso não o variant selector, né. A gente tem aqui um pouquinho mais de atributos, que eu vou explicar já, mas quando a gente usa esse useSection aqui, ele sabe que ele tem que colocar aqui a URL que vai retornar o componente certo, né, com as propriedades certas renderizadas do servidor. E a gente pode até dar uma olhada nisso aqui, né, se a gente inspecionar o variant selector aqui, a gente vai encontrar aqui a label, hxget, barra deco, barra render, um monte de coisa que são as propas, tá. E daí, né, vocês vão ver que ele tem algumas outras coisas, modificadores, que eu não vou entrar agora porque dá um pouquinho mais de trabalho de falar, mas você está vendo aqui que o hxtarget dele você consegue criar um negócio bem interessante aqui, que é um código bem descritivo, eu acho bem legal, olha só, você pode escrever algo como o target, né, desse elemento hx vai ser a closest section, né. Então esse closest é um modificador e esse section aqui realmente é o elemento section do HTML e ele sabe só de você escrever isso que ele tem que substituir a section mais próxima desse UL aqui, tá. Então, beleza. Agora que eu já expliquei pra vocês como a gente faz isso, né, então quando eu clicar aqui ele vai fazer a coisa do HTML que é, fez request pro servidor, o deco, barra render lá, trouxe o HTML de volta, substituiu, tá, isso daqui já funciona aqui. Só que eu percebi, né, que bastante gente estava tendo um pouco de dificuldade com o fato de que a gente tem que, nesse caso que a gente está usando o use section, a gente tem sempre que ter uma section, tá. Então, às vezes você quer fazer essas interações num componente pequenininho, tá. Então, por exemplo, esse input aqui pra você calcular, né. Você bota o CEP aqui, peraí, não vou escrever meu CEP aqui não, mas você bota o seu CEP lá e calcula, né, o frete. Você não quer ter que, supondo que isso aqui está dentro dessa section inteira aqui da PDP, né, Product Details normalmente é o nome dessa section. Você não quer ter que pensar que você está re-renderizando esse componente todo aqui, tá, ficar lembrando de passar de novo todas as props, porque usando o use section você tem que lembrar disso, e uma solução bem legal que a gente já tem pra isso, na verdade, tá aqui no Storefront, e ela é usada também nesse inputzinho aqui, que é basicamente esse cara chamado de use component, tá. Então, o que é esse use component? Qual que é o truque que a gente fez, tá, pra gente conseguir, na verdade, ao invés de só conseguir fazer esse render, né, de um componente no lado do servidor com section, agora a gente consegue fazer ele com qualquer componente do nosso projeto. Então, fica realmente bem fácil, assim, a gente só dá um use component e importa, né, esse results, aqui nesse caso, que é esse componente aqui, né, que ele só exibe os resultados ali da simulação de entrega, né, e aí a gente pode passar as props pra ele, né, não tem que se preocupar, ah, tá na section aqui e tal, eu só falo assim, ó, cara, pega esse componente aqui, manda essas props e dá replace nisso daqui, tá, então o target no caso dele é esse slot, que é essa div aqui de baixo. E daí qual que é o truque, como que isso funciona? Bom, o truque pra isso aqui é bem simples, na verdade, o que a gente pega é só fazer com que todos os componentes sejam uma section, basicamente, mas na verdade o truque pra isso é que no template tem essa sectionzinha aqui chamada component, tá, ela tem o quê? Uns 100 linhas aí de código e ela exporta, tá, esse hook chamado use component aqui e basicamente o que ele faz é fazer um use section também. E daí, o que que acontece? A gente faz aqui o import dinâmico, né, então você vai ver aqui isso, por exemplo, na action ou no loader dele, que ele faz esse import dinâmico de acordo com o primeiro argumento lá que você passa no use component, né, então perceba que a gente passa aqui um import meta resolve do results, né, que é esse componente que tá aqui do lado, e daí a nossa section component, ela sabe resolver esse componente dinâmico e retornar seja lá qual for o componente como forma de uma section, mas aí a gente consegue meio que chamar o use component pra qualquer componente do projeto, né, então a gente pode só chamar ali e ele vai saber que ele vai gerar uma URL pra gente lá, que consegue renderizar qualquer componente do nosso projeto, e a gente nunca teve que escrever nenhuma rota, nem pensar em nada disso, eu só coloco assim, cara, chama aqui esse componente, passa essas props e ele vai saber renderizar aquilo, e então é, pô, é os motivos aí que vocês percebem que o nosso framework casa tá muito bem com o caso de uso aí do htmx, né, a maioria dos sites que são feitos aqui na deco também, causam muito bem, então eu convido vocês a dar uma explorada, assim, porque realmente, pra grande maioria dos casos aí, você não precisa nunca criar uma résonante pra falar a verdade, agora que a gente tem esse suporte aqui pro htmx, que nem o Gabriel tava falando, espero que eu tenha te convencido, mas você realmente não precisa de muita coisa, você não precisa ficar escrevendo a tua própria lógica imperativa pra dar fetch aonde, seja lá, re-renderizar fazendo seja lá o que, você pode só usar o código que é open source, todo mundo mantém lá do htmx, que tem a funcionalidade pronta aqui, vai ter o seu bundle de size fixo de javascript que você vai estar mandando pro cliente, e ainda tem a simplicidade de estar escrevendo tudo declarativo, né, então é algo muito legal, recomendo vocês, se vocês não sabiam, né, darem uma olhada nesse componente component, essa section component que fica no storefront, e é isso aí que eu queria falar hoje, galera, vamos dar uma olhada, muito bom, é, ironicamente, acho que duas perguntas aqui que estão do Q&A, estão pra candeia, mas são do htmx, eu vou pedir pra perguntar que você fica aí na call, quando a gente começa o nosso segundo segmento, mas brigadão demais aí pela apresentação, Kamudo, é, eu queria dar aqui segmento a, 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 o, ah, acho que candeia que antecipa essa pergunta, se continuar o nosso bloco aqui. Então ó, é, como é que cria um estado compartilhado na aplicação usando htmx, parecido com o que a gente tem com stk ou use UI? Sabe responder essa, Kamudo? Cara, vocês vão ver que a gente tem algumas maneiras, tá, de ter um estado compartilhado, mas é sempre bom você parar pra, pra ver, né, claro, e avaliar se você realmente vai precisar daquilo, né. Então um outro componente que tem aqui, né, no, uma outra section, aliás, que tem agora no nosso estudo na frente. Posso? Calma um segundo. Tá, a questão ficou brava aqui, tem um gato pulando ali, não sei porquê, mas peço pra vocês desconsiderarem isso. A gente tem aqui essa section, chamada session, hoje, tá, e você percebe que as props dela são basicamente o que você consegue ali com aqueles hooks de use cart, use user, que são os que você deveria estar acostumado a utilizar nas islands, e ele tem aqui um esqueminho usando a SDK pra disponibilizar todo esse dado pra gente, né, toda request ali, todo render de página pra gente ter esse dado disponível, tá. E daí, é, eu acho que esse cara é um pouco mais complicado pra eu ficar destrinchando agora, mas ele basicamente coloca esse monte de providers aqui também, e você consegue acessar esse dado dentro da tua aplicação. Mas só pra fechar o que eu disse antes, sempre vê se você não consegue fazer aquela funcionalidade, sem nem precisar do mais, pra começo de conversa, tá, então, acho que vocês aqui da Deco sabem que a gente bate bastante nessa tecla, mas pra maioria das coisas você, hoje em dia, você não precisa, assim, usar JavaScript necessariamente, ainda mais com o Daisy UI, que a gente inclui em todos os templates por padrão, tu consegue fazer um modal, um drawer, todas essas coisas com input, assim, no HTML, e funciona muito bem, tá. Então, eu vou direcionar, por enquanto, você pra esse arquivo aqui também, porque já é 14h38, mas dá uma olhada nessa section aqui, chamada Session, no Storefront. Ah, os iconezinhos do Minecraft, é, meu VS Code tá bom demais. Boa, valeu demais, Kamudo, brigadão aí pela apresentação. Eu queria começar agora a sessão de Q&A, mas você pode ficar, Kamudo, porque é uma pergunta que eu, eu vou começar com uma pergunta aqui de HTMX, mas antes de mais nada, apresentar aqui Candeia. Candeia, seja bem-vindo. Candeia é engenheiro de software aqui da Deco, mas já trabalhou aí Vitex, Microsoft, e é responsável aí, boa parte pela nossa arquitetura de blocos, na nossa engine, bem como um bancadinho de coisas sortidas. Então, pra começar esse Q&A, cadê algum recado? Alguma mensagem? Eu tô desmontado? Tô. Boa tarde, todo mundo. Acho que muitos de vocês já me conhecem, Matheus já me apresentou. Mas é isso, tentem não fazer muitas perguntas pro front, que eu tô enferrujado. Mas se perguntar, eu chamo o Kamudo, ele vai ficar aí. Mas fica à vontade pra perguntar qualquer coisa aí. Vou sortear aqui pelos likes, tá? A pergunta mais feita foi sobre esse compartilhamento digitado com a HTMX, aí o Candeia escapou dessa. Mas aqui outra pergunta que recebeu like foi, temos como ter ilhas e HTMX ao mesmo tempo na loja? Vejo pontos positivos e casos de uso pra cada um. Seria bom poder escolher. E aí, Candeia? É, é isso aí. Não, vou responder o que eu sei, aí o Kamudo me corrige aí, já que... Né, pra pelo menos começar bem. É, então, a gente basicamente tá rodando o HTMX usando o framework do Fresh por baixo. Então a gente usa o HTMX com o Fresh, junto, os dois. É tanto que tem coisa que vocês importam direto do Fresh, por exemplo, aquele componente de Red e tal. Então a possibilidade de fazer ilhas tá lá ainda, mas o spoiler é que a gente logo mais quer desacoplar bastante do Fresh. Então um dos próximos passos da Deco é não ser mais acoplado no Fresh, o que não significa que você não possa rodar com o Fresh. Só que ele vai sair de dentro do framework e ficar mais pra fora, vai ser uma integração, uma possível integração. Então, é, dá pra usar os dois lá, ao mesmo tempo. Mas a gente tem feito muitas otimizações pra que o HTMX fique muito rápido, principalmente pros casos de uso que a gente tem, né? Então, é, acho que é isso, acho que... Complementando, existe uma coisa que você não pode fazer, tá? Que é Parshals, que veio do Fresh também, e HTMX. É, o Parshals é um HTMX pobre, né? É o HTMX que não tem quase feature nenhuma. E aí a recomendação fortemente é realmente abandoná-lo e migrar pro HTMX. Então nisso vocês têm uma escolha. Mas a Islans não, a Islans tá totalmente compatível em uso lá com o HTMX. Então tá bem de boa. Eu tenho que ordenar pelos likes, tá? Pra ser justo aqui com a comunidade. A segunda pergunta é, cadê o cambo de soma dupla setaneja? Eu toco violão e ele canta. Tá aí, tá resolvido então. Só não vai ter apresentação hoje, mas... Tá, a gente, vez em quando... É muito comum na Deco, tá? É um pouco de interno, a gente fazer trabalhos em dupla ou em conjunto, né? Então, vez ou outra, sai na... Algumas... Um... 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 KK aí, alguma mistura desse tipo que... Produz uns features legais pra vocês, tá? É... Bandeia, poderia compartilhar conosco sua experiência ao aprender Deno e aplicá-lo na Deco? Quais foram os desafios mais significativos e os aspectos que lhe agradaram? Boa. É... Quando eu entrei na Deco, eu vinha trabalhando em outras linguagens. E eu gostava bastante... Não por causa da linguagem, mas por causa do Toolshank que a linguagem trazia, né? Eu usava muito o Go antes. E o que eu gostava do Go... Era... A sacada que eles tiveram de trazer... Não só a linguagem, mas um compilador junto, que depois do C++ e tal... Isso virou muito comum, mas antes você tinha que escolher um compilador pra sua linguagem também. Mas vem um compilador, vem um linter, vem um formater, vem uma ferramenta de teste, vem um standard da HTTP library... Então vem tudo junto. Isso era muito legal de Go. Por quê? Porque tinha um jeito só de fazer aquela coisa. A linguagem, além de ser simples, tinha um jeito só. E aí, quando eu vim pro Deno, uma das coisas que eu tinha lido era que o Ryan Dahl amava Go. Quando ele foi fazer o Deno. Inclusive o Deno, nas primeiras versões, eram feitas em Go. Não era em Rust. As primeiras versões do Deno foram em Go e eles tiveram que refazer. Em Rust, por causa da performance. Se eu não me engano, eles bateram num teto lá do Garbage Collector de Go e aí foram pro Rust. Mas eles continuaram com a filosofia de colocar tudo ali dentro do Deno. Porque uma das coisas que era chato pra mim em JavaScript é ter que aprender muitas coisas pra poder começar qualquer coisa. Que é um dos problemas que a Deco quer resolver. E aí foi bem legal trabalhar com o Deno, assim. Porque resolveu os problemas de JavaScript, de trabalhar com stack JavaScript. Mas ainda, mas não tirou de mim o poder da linguagem. Porque eu considero JavaScript uma linguagem muito expressiva. Você consegue se expressar muito fácil. E poderosa também. Com pouca coisa você consegue se expressar. Aí qual é o resto da pergunta? Se você trabalhar com o Deno e aplicar na Deco. Então, teve essa parte que eu achei legal. E aí, tipo, teve esse fit com a Deco. Do Deno trazer simplicidade pra desenvolvimento web. E a Deco também tem essa ideia. E os desafios mais significativos e os aspectos que lhe agradaram. Vem mudando. Acho que nunca fica sem desafio novo e tal. Mas no início eu acho que tinha muito... Eu ainda, até hoje, gosto dessa ideia de rodar código na Edge perto do usuário e tal. E eu acho que tá longe de ser resolvido esse problema. Nem o Deno resolveu direito ainda. Então, acho que isso era uma das coisas que eu achava legal. Eu sempre falo que no mundo cloud native, que era onde eu tava trabalhando antes e tal. E o mundo javascript, eles têm muito a compartilhar um com o outro. Mas eles não se conversam tanto. Você não vê grandes contribuidores javascript trabalhando em grandes projetos do cloud native. Nem o contrário. Porque existe ali uma... Existe um preconceito embutido ali entre os dois rodando. É uma grande empresa. É o time de vendas contra o time de desenvolvimento. Só que no mundo open source. E eu acho que a Deco tem essa capacidade de juntar os dois. Boa. É... Ah, só um Deno, né? Tem sido bem legal também a experiência de proximidade com o pessoal da Deno. Que é algo que a gente não tem muito acesso às vezes numa toolchain. Isso aí é mais pessoal, né? Então você tem uma conversa lá com o criador. Com o criador de uma ferramenta como essa. É bem importante pra... Dessa interação e esse crescimento mútuo. Outra pergunta aqui é tal. Tô nomeando aqui pelos likes. Aí foi... O que é que fez você sair da Microsoft pra ir pra Deco? A gente respeita. Não precisa falar de coisas pessoais. Mas se quiser compartilhar conosco. Por favor. É... Não, eu posso falar. Foi... Eu trabalhava na Microsoft. É... Em um produto open source. Chamado Dapper. E quando eu fui trabalhar. Eu fui principalmente porque eu ia trabalhar nesse produto. Eu já conheci antes. Então eu achava muito foda esse produto. E aí quando falaram. Não, é uma vaga pra trabalhar nesse produto e tal. Open source. Você vai ser o único cara que vai ficar 100% open source. Eu era o único cara do time que ia ficar 100% open source. O resto do time ia trabalhar pra coisas que esse produto usava dentro da Microsoft. Eu não. Ia ficar tipo 100% open source. E aí eu... Pô, não dá hora. Eu queria uma experiência open source e tal. Só que o Dapper foi criado por basicamente duas pessoas. Teve um criador inicial lá. Um cara só. E na versão 0.03 do Dapper. Entrou um segundo cara. Que é um brasileiro. Que era meu gerente na época. E esses dois caras eram os dois maintainers do Dapper. E aí... É... O primeiro cara que criou o Dapper saiu da Microsoft. E ficou só... É porque... Explicando um pouquinho de como é que funciona. No open source. Existem papéis, né? É que a gente ainda não organizou na Deco. Mas um dia vai chegar pra vocês. Mas... Os maintainers dos repositórios. Eles são muito importantes. Eles são as palavras... A palavra final do repositório. E tinha um maintainer trabalhando comigo. Na Microsoft. Que era meu gerente. E o outro maintainer tava trabalhando em outra empresa. Que abriu pra oferecer Dapper como serviço open source. Só que numa outra empresa. Chamada Diagrid. E aí o que aconteceu? É... Foi uma quebra de expectativa pra mim. Porque... Meu gerente. Ele saiu pra sua outra empresa. Da Diagrid. E a Microsoft ficou com zero maintainers. Aí perdeu o poder político. Que eu achei que não era tanto assim. Não. Open source é democracia. Mas não é tanto assim não. É... Então... Eu aprendi bastante. Mas por causa dessa quebra do poder político. A Microsoft decidiu mudar a direção. E eles disseram assim. A gente não vai mais investir tanto no open source. A gente quer criar um fork interno. E usar dentro dos produtos. Porque a gente quer ganhar dinheiro com isso. Tá bom de investir. E aí eu achei que não fazia mais sentido. Eu achei que... Eu queria trabalhar no open source. Que muita gente usasse e tal. E... Não era mais o que eu queria assim. Então aproveitei que meu gerente... Ele ia sair. Tipo... Ele falou. Ah, vou sair. Vou pra outra empresa. Que era outra empresa que mantinha o Dapper. Ia ficar dois maintainers em outra empresa. Que não era na Microsoft. E a Microsoft por que perdeu o poder político no Dapper. Apesar de ter começado e criado ele. Com o cara que saiu. Decidiu não investir tanto no open source. E investir mais em produtos internos que usam o Dapper. Então por exemplo. Na Azure. Eles tem o Container Apps. Se eu não me engano. E esse Container Apps usa o Dapper. Então quando você usa o Container Apps na Microsoft. É o Dapper. É um fork do Dapper interno. Então foi por isso que eu saí. E aqui na Deco eu me sinto mais feliz. Ajudando a comunidade de desenvolvedores do Brasil. Acho que é muito mais legal do que a comunidade de desenvolvedores. Americana principalmente. Cara, esses caras não são muito bons não. De pedir coisas. De argumentar. De se relacionar e tal. É muito... É muito... Não é tão democrático assim. Aparece um cara assim. Criador do WebAssembly comentou no seu PR. Dizendo que não sei o que do WebAssembly. Isso aqui ia funcionar. E o PR fica lá três meses. Porque, enfim, alguém entrou lá. Acho que foi isso. Boa. É uma vez compartilhada. Quem já teve que trabalhar com grande open source. E o open source que está muito atrás lá da empresa. Às vezes sente essa dor. Minha experiência vai mais Linux, Red Hat. Mas compartilhe. Perguntaram aqui como foi trabalhar na Microsoft. Então eu vou marcar como resolvido. Acho que você tangenciou bem esse papo. E aí a pergunta que está como próxima é... O que é que você imagina no futuro mais imediato da Deco? Especialmente desafios e avanços de engenharia. Acho que você já deu até uma palhinha aí. Mas fica à vontade para expandir. Eu acho que como próximo desafio de engenharia. A gente está visando muito rodar sem depender do Deno. Não fiquem calma, sem alerta. Não é acabar com o Deno. É sem depender do Deno, tá, gente? Tem um projeto que se chama Rono. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou mandar aqui. Rono.dev. Esse Rono.dev, ele é um cara feito só em web standards. Ou seja, ele não depende do Deno. Não depender do Deno não é nada demais, gente. É tipo assim, não depender do... Sabe aquela... Eu acho que vocês nunca usaram, na real, fazendo projeto de lojas. Sabe o Deno.alguma coisa? Deno.envy, Deno.readfile. Se você não usar aquilo, você não depende do Deno. Basicamente. E você consegue rodar aquilo no CloudflareWorkers, num BAN, num Node, em qualquer lugar. Ah, porque você não depende do Runtime. Então, o Rono é um carinha que fez isso. E a gente quer... A gente tá indo pelo mesmo caminho. A gente não quer depender do Deno. A gente quer ser um Runtime no Deco, né? Mais agnóstico. E qual é a vantagem disso? É que a gente consegue fazer deploy muito fácil em todas essas plataformas. Consegue sair do Deno pro BAN. Consegue ir pro CloudflareWorkers. Consegue ir pra Agile. Consegue rodar em vários lugares. Consegue mudar o framework. A gente não vai depender do Fresh. Consegue usar, sei lá, Next. Consegue muito mais coisa. Então, esse é um próximo passo do Deco que vai rolar. Que não significa que a gente não vai usar o Deno, tá? Tipo assim. Só significa que vai ser possível fazer deploy, por exemplo, no CloudflareWorkers. Que é um cara lá que roda na Edge. E é mais rápido, mais barato. Enfim. Mas, no final, é tirar o Deno de dentro do Deco. E colocar o Deno pra fora. O que isso significa? Que existe só uma camadinha fininha ali. Quando você precisa ler um arquivo, você vai dizer. E qual é a sua função que você lê o arquivo? Aí você vai dizer. No Deano é Deano.readfile. No Node é fs.readfile. Enfim. E assim vai. Mas é só uma camadinha fina. Que é só essa compatibilidade entre os runtimes. Boa. Estão perguntando aqui no chat. Se vão conseguir codar React puro. Mas o próprio chat já está respondendo aqui. Você pode, mas... Outra pergunta aqui. Aproveitando essa discussão sobre Deno. O que é que tu vê de Deno melhor do que Node? Principalmente agora que tu tem a prática de usar mais o interpretador. O que eu acho foda do Deno é como eles prepararam o ambiente pra fazer um servidor HTTP de JavaScript virar uma CDN de Asset. Muito fácil. E esse... De quebrar esse paradigma de desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end. O cara que mexe em Node e tem que saber React. E fazer JavaScript ser JavaScript. Em todos os lugares. Eu acho que essa é a grande diferença que... Tipo, o Deno começou, mas todo mundo sacou que esse é o futuro. Tanto que está surgindo muita biblioteca. Então, acho que eles só começaram esse movimento. Mas muito benéfico. É tanto que todo mundo está querendo seguir. Então, acho que é bem isso. Essa ideia de ser webstandard. E não ter que aprender uma coisa nova. Porque está rodando no servidor. Eu acho muito foda do Deno. E todo o 2 Chain, né? Que eu falei também. Massa. Eu vou dar espaço só pra mais duas perguntas, gente. Que o papo está bem gostoso aqui. Mas eu tenho... Temos aqui o deadline. E eu queria apresentar alguns updates. Mas rapidinho. Então, a próxima pergunta é... Qual conselho você dá... Para quem quer fazer algo relevante para a comunidade desenvolvedores? E antes da sua resposta, por favor, peço que a comunidade interaja. Para eu decidir qual vai ser a pergunta para finalizar aqui. E aí, Candê? Qual o conselho para quem quer fazer algo relevante? Boa. Para a comunidade desenvolvedores. Bom, aqui como ficou uma pergunta muito aberta. Eu diria que... Não necessariamente é... Fazer uma coisa específica... Para a Deco. Mas sim olhar coisas... Porque vocês... Comunidade. A gente também incluindo. Mas mais vocês que lidam diretamente com... Fazer o site, colocar em produção. E todas as problemáticas relacionadas com isso. Vocês têm a visão de coisas que precisam no dia a dia. Coisas que incomodam. E eu acho que... Fazer uma coisa relevante para a comunidade... É escutar mais da comunidade. Nesse sentido. E procurar esses problemas. E organizá-la. Então, acho que... Tipo, é uma coisa que a gente... Quer muito fazer. E a gente sabe que tem espaço. Mas a gente também reconhece que tem muito a desejar. Então, organizar a comunidade. Preparar, por exemplo... Até hoje, eu não me sinto tão confortável... Em como o Deco está organizado em issues, IPRs. Eu queria que vocês contribuíssem mais. E não acho que é porque... Sei lá, por exemplo. O código é difícil. Eu acho que é mais porque não está organizado de uma forma... Que você não consegue começar de algum lugar. E ter um começo meu e fim lá. É... Eu acho que isso seria uma coisa legal. Assim, de você... De qualquer desenvolvedor. Assim, olhar para a comunidade. Criar práticas para a comunidade. De revisão de código. De issues. Como é que vai ser as discussões. Como é que a gente avisa que vai ter breaking change. Como é que a gente avisa que tem uma feature nova. Como é que a gente documenta melhor. Como é que a gente... Tudo isso. Acho que tem essa parte de processo que é legal também. Fora isso, tem a... É... Tem todo o nosso open source aí que dá para você contribuir. Que eu acho que a gente tem muita parte que ainda falta... Gente interessada em fazer testes, por exemplo. Principalmente. A gente não tem nenhum framework de teste. Então, quem estiver interessado em fazer... E... Criar, isso é legal também. Mas acho que é por aí. Boa. E fica o convite também para participarem da Comunity Call. A gente pode sempre fazer um bem bolado para planejar alguma coisa. E assim... Nossos canais de escorts estão abertos. Qualquer pessoa pode puxar um chat... A qualquer hora. Inclusive pedir para os admins impulsionarem. Se você quiser apresentar ou discutir alguma coisa aberta... De forma aberta. Ou até às vezes codar junto. Se o teu projeto permitir. Que você consiga... Que você possa codar publicamente. Fazer isso pode ser uma coisa legal. Criar essa prática aqui. Para a gente ficar sempre trocando. Para fechar, tá? Ouvi dizer que a Deco vai ter workflows. Então, acho que é importante até para desmentir esses boatos. A Deco não vai ter, tá? A Deco tem workflows. E como é que funcionaria esses workflows na Deco? Boa. A cachorra está ralatando aqui. Ela queria falar também. Mas... A gente já tem workflows. A gente roda no nosso admin para algumas coisas. Ele é um projeto que eu comecei há muito tempo atrás. Mas que a gente nunca parou para olhar só para ele. E agora a gente está colocando algum esforço lá. Mas para quem não conhece... Eu acho que eu já falei em algumas... Comity Calls. Ou alguns anos atrás. Mas para quem não conhece... É um jeito de você rodar o seu código. Sem se preocupar em pausas. Em possíveis exceções que podem acontecer. Que são intermitentes. Ou que são transientes. Por exemplo... Tem um API que você quer... Fazer uma chamada para pegar um dado. Aí depois... Você quer mandar para outra API. Aí pega o resultado dessa API. Salva no seu banco de dados. E... Então... Geralmente o workflows é usado quando tem muitas chamadas. E as coisas podem quebrar. E você não tem controle dessas... Dessas coisas podem quebrar. E quando tem tempo envolvido também. Então... Geralmente quando você tem esse problema para resolver. Você tem que juntar um monte de peças diferentes. Ah, tem que botar uma fila. Esse cara tem que consumir de uma fila. E você tem que pegar. Fazer o request. E botar em outra fila. Consumir não sei o que. E tem que salvar no banco de dados. E o workflow que a gente está desenvolvendo aqui na Deco. É só código. Você vai codar normal. Chamar um monte de invoke provavelmente. De action e loader. E você não vai se preocupar em... Será que se isso aqui falhar? O que é que eu tenho que fazer? Ele vai fazer retry. Você vai poder fazer assim... Ah... Faça isso daqui a 30 dias. Por exemplo. Agendar ações no futuro. Ou pedir para rodar todo mês. Então o nosso... O jeito da gente cobrar os nossos clientes é com o workflow. É um billing que roda todo mês. A cada 30 dias. Então tudo isso. É... A gente... Está trabalhando nisso. Mas já tem uma versão do workflow que dá para usar. E que tiver interesse e não está muito documentada. Mas... Ah, perguntaram sobre o toque. Mas... É... Tem um repositório. Eu vou mandar aqui. Que lá tem uma mini documentação. Mas... Ah, o Lúcio já mandou. E... E... Dá para brincar lá. Se alguém quiser brincar e não conseguir. Aí me fala. É... Dentro da pasta samples. Ele fala como é que roda e tal. E... Mostrando como é que funciona. Acho que é isso. Boa... É... Sobre o workflows. Tá? Quem tem trabalhado com isso na Deco é... Drica. Ou... Arroba Drica. Ou Andriele. Que... Inclusive vocês podem trocar uma ideia com ela. Qualquer coisa. Eu já estou colocando ela aqui para... No meio dessa conversa. Tá? Agradecer demais. Candei. Algum recado? Final? Não. Acho que isso. Acho que... Mais uma vez. Convidando todo mundo para contribuir. E continuarem ativos. Aqui na... Na comunidade. Chame seus amigos. Para conhecer a Deco também. Essa semana a gente passou de 500 estrelinhas lá no Deco. É... Então quem não deu a estar ainda. Lembre de nos dar a estar. Nós estamos com 507. E... Vamos chegar a mil agora. Próxima meta. Acho que é isso. Boa. Obrigadão demais. É... Como a gente já está 3 horas da tarde. Eu não vou soltar os updates detalhadamente. Tá? Mas tem uma novidade bem legal. Para uma feature que a gente estava... Que estava em alta demanda. Que é sobre o Async Render. Então agora quem atualizar a Deco. E atualizar o app. Sabe conseguir definir quais são as sections. Que vai... Você pode ativar o Async Render em si. Então esse controle granular. Ele enriquece muito. Como é que você vai trabalhar com essa feature especificamente. Além claro. De bugs fixes. E agradecer demais. Aos contribuidores da semana. Aí eu estou em dúvida quem foram. Porque a nossa produção caiu. Mas ficou um agradecimento especial aí pessoal. Bom. Era isso que eu tinha para hoje. Para mais essa comunidade de Cal. Então espero que a gente se encontre aí na próxima. E obrigado a todos aí que participaram. Valeu demais gente. Tchau, tchau.